Eu acordei, os meus olhos eu abri, acho até que demorei, pra ver o tempo que perdi. Minha vida era você, cê nunca me deu valor, mas todos que dão amor, espera e troca receber, agora chora pra ver se eu volto atrás, não adianta porque já sofri demais, a joelha implora, a ciência acabou, quero a vida com amor, dessa eu tô saindo fora, agora chora, nada vai me convencer, não quero mais e desistir já de você, tô dando fora e vou te deixar na mão, aprendi bem a lição, você quis que eu fosse embora, Agora chora pra ver se eu volto atrás, não adianta porque já sofri demais, A joelha implora, a ciência acabou, quero a vida com amor, dessa eu tô saindo fora, agora chora, nada vai me convencer, não quero mais e desistir já de você, tô dando fora e vou te deixar na mão, aprendi bem a lição, Você quis que eu fosse embora, você quis que eu fosse embora, Você quis que eu fosse embora,